Fala aí meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Rully, serei o seu anfitrião em mais um vídeo de World of Warcraft. Primeiramente eu queria falar pra vocês que essa aqui é uma pedrinha dos desesperados. Meu mago ele tá 157 de item level e talvez eu não consiga fazer um baú. São exatamente 9h43 da manhã e às 11h, o servidor reseta às 11h pro meio-dia. Eu não sei se hoje é uma manutenção um pouquinho mais demorada, mas o servidor reseta. E aí quem tem baú vai poder pegar, quem não tem vai ficar sem o drop, beleza? Vamos entrar na dungeon, a gente acabou de summonar todo mundo aqui. Eu tô jogando de frostzinho porque eu acho, mano... Ih, eu não resetei a dungeon. Acho que tem que resetar. Ou não. Era mítico, né? Então acho que não precisa. Não, não precisa. Glória. Acabei de tentar fazer ela, mas só que quebrou o healer kitou. Pra você ter uma noção. Hoje, eu acho que é o pior dia, porque os caras estão... Não sei, velho. Os caras estão com probleminhas. Tem que um paladino entrar aqui. Eu acabei colocando três paladinos, um pala-tank que apareceu primeiro, depois um DPS e aí quando veio aparecer um healer... Só que tinha um xamã na fila. Só que eu tinha convidado esse aqui antes, então eu não sei como é que vai ser... Um... Uma... Com palinha, né? Pala tá roubado. Então vamos ver se a gente vai conseguir fazer uma brincadeira legal. Beleza, galera? Antes de mais nada também, queria pedir pra você se inscrever no canal. Eu posto vídeo todos os dias, às vezes eu posto dois vídeos. E isso ajuda demais no crescimento aqui, a gente bater a nossa meta de chegar a 20k esse ano. E eu torço muito pra que isso aconteça. Eu quero que depender de mim. Eu vou dar sangue aqui nesse canal pra poder fazer dar certo, beleza? Então se você puder me ajudar, mano, eu ficaria muito feliz mesmo. Estamos no teatro da dor. Espero que não seja tão dolorido. Só não tira. Vamos ver se os caras vão dar interrupt, mano. Aqui na outra eu acho que o healer quitou porque não tinha interrupt. Já tô em segundo no DPS. Como assim? Ah, o E do Mago é forte. Ah, o E do Maguinha é forte. Pra não tomar muito dano, porque aí o pala-healer pode só focar a cura dele. Oh, sorry. Sorry, sorry, sorry. Foi o... It was a Tab, man. Sorry. Vamos mandar um sorry aqui porque... Foi erro meu mesmo, velho. Tem que esperar o tanque puxar. Eu meti um Tabzão e... E ter skill. Pra quem tem curiosidade de saber o item level da rapaziada, eu vou mostrar... Nossa... Nossa, o maluco já puxou o... Eu vou mandar aquela, né? Eu vou mandar... Tipo, tipo... Nossa, o tanto de lança de gelo que procura, jovens. Meu dano é meio que focado na lança de gelo, então... Vou usar isso aqui pra poder recuperar um pouco o cooldown. Tem que mover o... Cara, eu só dou o Interrupt depois que ele cassa a habilidade. Aí é complicado, hein? Os caras focaram o boss, mano. Ao invés de focar... Bom... Aparentemente, estamos melhor do que na outra. Deu um Teleport aqui porque ia cair uma skill bem... Não ia caber, mas... Esse aqui eu tenho que correr muito. Run. E a pancadinha dele dói. Geralmente a gente mata os Zad's primeiro, né? Os caras tão hard mode. Cara, eu tô muito ruim de dar Interrupt hoje. E foi por isso que o cara quitou na outra partida também. Bom... O DPS caiu. Horrores. Porque quando eu tô no Lush... Aí... Aí acertei o Interrupt. Mentira, foi o cara que interrompeu. Oh boy. Oh boy. Uh, interrompi um. Pô. Outra pegada, mano. Outra pegada. Acho que o Druida que eu tinha chamado pra curar na outra partida... Ele tava meio com preguiça, sabe? Aí acabou que deu ruim. Vou botar umas cópias aqui pra poder dar um pouquinho mais de dano. Sabe uma curiosidade a respeito do Mago? Que é da hora. Quando você tá jogando de Gélido... E você puxa as cópias, elas dão dano de Gelo. Quando você tá jogando de Fire, elas continuam dando dano de Gelo. É muito engraçado isso. O que é esse bichinho ali? Qual que é a dele? Nice. Nice, guys. O healer curou 1.8k, mano. O tanquezão curou bem também. Eu deixei só a cura por... Isso aqui é a cura feita. Mas a cura feita, ela mostra também a cura por... Por segundo. Então, é a melhor coisa pra colocar. Que dá pra você ter as duas informações. E eu acho que quando termina a luta também, ele bota o overall na tela. Se eu não me engano. Que é a mesma coisa do que eu chegar e colocar aqui, ó. Dados gerais, né? Aí ele colocou o overall. Mas como já tá o overall, então... Segmento atual. Ah, não. Muda, tá certo. Ele não coloca... Só no final da dungeon que ele muda pra overall. Maguinho de Ardena. Mobilité. Ah, eu acho que poderia rolar aqui um... Um loss, né, mano? Puxar pra dar um lossinho ali. Puxar meu escudo. Interrompi. Teleportei pra fora. Cara, Magu é muito drin do drin, né? Não tem como. Ai, velho. Aí eu tomei. Eu queria terminar de castar a nevasca. Ah, meu Deus. Ah, eu vou pra zona do loss aqui, cara. Os caras tão... Tô trolando de ficar ali fora. O loss, pra quem não sabe, que tá assistindo esse vídeo aqui, que é o de paraquedas. É, por exemplo, você esconder dos bichos que são ranged numa paredinha aqui. E aí eles são obrigados a vir até você. A partir do momento que eles já estão agrados a primeira vez. Eles vão vir até você. Por exemplo, daqui de dentro, ele não consegue castar uma magia aqui. Então, basicamente, ele vai ter que vir aqui. Aí agrupa todo mundo aqui. E a gente dá um cleave, que chama. Que é matar todo mundo. Junto. Clivar eles e zergar o mais rápido possível. Zergar é outro termo também que a gente fala. Ah, zerga um boss. Não tem mecânica. É só matar o mais rápido. Bom, vou deixar os caras. Eu nunca sei... Vamos ver se ele vai colocar do lado. É, o cara não sabe o que ele tá fazendo também, não. Ele não... Eu nunca sei o lado, velho. Então, eu prefiro não arriscar, manja. Eu vou mandar... Ah, eu tô muito ruim de Interrupt. O que tá acontecendo? Só pra recuperar o Orb logo. Porque daqui... Depois que a gente pegar ali... O próximo pull, ele é meio chatinho. Então, daqui 16 segundos eu tenho o Orb que talvez ajude bem na luta. O Orb é do Baguio Gélido pra PVE, gente. É muito bom, né? Eu não sei... O que vocês acham, né? Se vocês ainda preferem o Fire no PVE. Caraca, eu não acerto... Uh... Aqui tem que interromper, velho. Porque senão... A gente só toma. Eu usei o bloco de gelo, velho. Fiquei com medo. Porque eu uso o Cloach, né? Cloachzinha. A gente só... Porque a pancadinha a gente já... Já... A vida já faz assim, ó. Pum! Manos, queria perguntar outra coisa pra vocês aproveitando esse vídeo aqui. O que vocês estão achando da qualidade do microfone? O... Ontem eu tava fazendo stream lá na roxinha. E aí eu joguei Magic... Joguei WoW e joguei Magic com aquele streamer chamado Toquinha Man. Eu não sei se vocês conhecem. É um cara que faz grandes tutoriais de como ser um streamer aqui no YouTube. Eu vou deixar o link do canal dele na descrição pra vocês, caso tenha curiosidade. E ele tá com um projeto aí de trazer novos jogos pro canal dele. Então isso é muito bacana. E ele me auxiliou, né? A... Ele me auxiliou a... A... Pera que o bagulho ficou louco aqui. É esse pul que eu falei pra vocês que é complexo. Ele me auxiliou... A mudar um pouquinho a configuração do microfone. Ele tem o mesmo microfone que o meu. Só que o dele parecia que saía muito melhor. Então ele me falou uma configuraçãozinha que eu fiz. Vou falar pra vocês. Eu acho que eu gostei, hein? Toquinha, muito obrigado, mano. Você é um gênio. Da plataforma. O cara manja muito. E do Magic também, né, velho? Porque ele me ensinou tanta coisa de Magic na stream ontem que... Se eu falar pra vocês... Agora eu sou Mono White, rapaziada. Mono... O povo tá tipo... O que tá assistindo o outro tá tipo... Meu Deus, o que você tá falando? Ó, isso aqui não pode tomar um bagulho da frente dele. Vou interromper o meu. Ai, ai, ai... Ai, ai... Ai, ai, glória. Eu acabei de falar que não pode tomar, mas... Cuidado... Ah, velho. Não, deixa eu castar a habilidade. Cuidado... Eu não consigo castar a habilidade, velho. Parece que tá em mim o target dos negócios. Eu acho que nessa o... O tanque perdeu o agro ali. Pra ranged é muito ruim, porque fica parecendo o negócio do nosso pé. Que dá dano. É o... É ali naquele grupinho. É talvez um dos mais problemáticos dessa parte. Porque é o... É o maiorzão que manda você pra fora. Da arena. É o negócio que casta no pé. A gente tem que sempre dar interrupt. Mas como vocês viram no começo do vídeo, eu não tô muito bom de acertar uns interrupts. Eu sempre acerto o interrupt. Eu taco o interrupt depois que o bicho já terminou de tacar skill. Ou seja, tô com delay. Meu MS tá muito alto. Mentira. Tô jogando a 140, mano. Graças ao Noping. Que é um dos patrocinadores aqui do canal. Se você tem curiosidade pra saber como é que ele funciona. Vou deixar também o link na descrição. Mas basicamente, você vai... É... O servidor tá lá nos Estados Unidos. Você vai fazer uma conexão direta da sua internet aqui na sua casa. Com o servidor nos Estados Unidos. E aí você vai ter o ping menor. Pra você poder fazer lançamento de skills. Essas coisas, né? Que acabam interferindo. Principalmente se você for um jogador de PVP. Ajuda muito. E caso você queira alguma chave. Eu tenho algumas chaves disponíveis. Geralmente eu faço sorteio pra galera. Mas me chama no Discord. Me chama no Instagram. Fala, Ruli. Você falou de chave do Noping. Eu queria muito testar pra saber como é que é, mano. Eu tenho chaves de 7 dias. Pra poder passar pra rapaziada. Beleza? E é isso, mano. Vamos aqui continuar. Agora eu acho que a gente matou pelo menos um bicho. De lá. Então. There is no problem. E lembrando que como é uma pedra dos desesperados. Como é uma pedrinha. Tranquila. Tipo, é uma doisinha. Eu acho que a gente ainda vai fazer no tempo. Se não fizer. Não tem problema. Porque meio dia reseta. E a gente vai poder pegar o baú. Dar mais dois. Independente se ela quebrou. Ou não. Beleza? Isso aí pra... Eu acho que pra quem é iniciante no game. Fica muito nessa dúvida. Ah, mas o baú só vence a pedra. Putz. Aí, mano. Não começa a luta sem estar todo mundo perto, não. Por favor. Cuidado. Minhas mãos. Ok. Deixa eu se atacar com... Olha lá. A galera que tá com esse vínculo tem que ficar em cima do stun aqui, ó. Então você vai ter que ficar correndo atrás da alma. E dá muito dano, velho. Dá mu... Os caras não estão sabendo a mecânica, não. Olha lá. Vai pôr a marca no chão. Olha. Eu vou pôr a marca aqui. Normal, gente. Toma dano. Aí, ó. Eu quero que a alma caia e stun aqui na frente. Aí ela stunou. Eu consigo pegar ela. E eu não fico tomando dano. Entendeu? A grande mecânica desse bicho aqui... É pegar a alma. É uma luta muito ruim pra melee. Tá vendo, ó. Os caras que a alma saíram correndo, o healer não aguenta curar, velho. É pecado. É pecado. Marca eu. Pelo menos eu sei fazer a mecânica, mano. Aí ajuda o heal. Mas eu acho que é a Lady Murphy, né? Boa, boa, boa. Só ficar de frente pro negócio assim, ó. Não fica em cima que eu acho que dá um daninho. Ela já cai stunada. Peguei. Acabou o estresse. Perdemos um DPS. Lascou. Meu burst acabou. Nice. Nice birres, mano. Não pode regular birres não, cara. Se você tá com... Olha lá, tá vendo? Peguei a alminha. Isso aqui eu demorei pra entender. Essa mecânica era um pouquinho chatinha. Olha lá, ó. O primeiro negócio é pra colocar a marca no pé. Eu acho que ele vai colocar... Ah, não. Não sei. Ele colocou lá do outro lado. Esse cara aqui vai perder a alma. Ele não sabe o que ele faz. Meu Deus, o que eu faço? Minha alma está saindo do meu corpo. Aí ele vai ter que correr atrás do preju. Enquanto isso, velho... Ó. Outra alminha correndo aqui. Enquanto isso... O healer tá lá chorando sangue. Eu vou arrancar sua alma do corpo. Vamos mandar um Ice Block aqui. Será que... Ah, ele me tira da mecânica, velho. Perfeito. Eu acho que o fingir de morto do Hunter também... Ele deve fazer isso. Batemos muito bem, mano. Batemos muito bem. Com uns 5, 7 item level. Deu pra explicar um pouquinho a mecânica. Pô, é legal fazer esses vídeos assim, né? Eu não sei. Deixa nos comentários, por gentileza. Se vocês gostam que eu vá meio que explicando... Caralho, tem uns caras... Mano, aconteceu na outra. Eu acho que caiu pra fora. Ah, nem fodendo que ele... Mano, aconteceu a mesma coisa que o Tank na outra partida. Eu falei, ué, mas ele pega portal, ele morreu. O que aconteceu? Ele não clicou no portal. Ele entrou e veio andando. E morreu de queda. A ceia é triste, velho. Ai, mano. Too high to use portal, I guess. Meu Deus, mano. Agora eu entendi, agora eu entendi. Deixa eu ver onde que a gente vai agora. Aí, gente, esses... Os caras começam a fazer uma luta AOE zona e nem chamam o pai dos AOE pra poder bater. Nossa, se eu tivesse pego essa luta daí do começo, hein? Eu interrompo no bichinho pulador. Esses bichinhos que pulam, mano, mesmo você sendo rangeded, é bom você ficar perto dos milis, porque aí faz aquele bagulho do cleave pra você matar rapidão. Olha lá, eles vão pular aqui, ó. Eu vou tentar congelar. Vai! Ai, eu tô sem skill de congelar. Vai! Sorry, guys. Achei que eu ia fazer a play. Vou mandar um orbzão aqui. Agora eu posso congelar. Congelei everybody. Everybody must come to fight. Pão. Deu interrupt. Agora parece que eu voltei a ser funcional na partida. O bom é que vem... Eu não sei que... Eu acho que deve vir... Ah, caras, eu não vou arriscar o nível do item que vem no baú, não, porque eu não sei de cabeça. Mas com certeza vai ser um item melhor do que eu tenho, né? Eu tenho poucos itens roxos. Nossa, eu tô com os 30 do PVP. Ah, mas eu não tenho 30 melhor. Então vai do PVP mesmo. Né? Se tivesse alguma coisa pra poder utilizar ali no... No meio do caminho. Esse pulzinho aqui é outro pul chato, cara. Não, manda... Um orbzão do amor. Oh! E aproveitando que a gente tá jogando um ouzinho, né? Pra não ficar também... Eu preciso falar coisas pra vocês de outros bonecos que eu jogo. E às vezes o vídeo nem é do boneco, mas eu acho que é legal esse bate-papo que a gente tem Enquanto a gente tá fazendo a gameplay. Sabe o meu xamã? Então. Ele jogava de elemental. Depois, o pai resolveu virar... Enhance. Pra poder bater melee. Só que, manos, eu falo pra vocês. O meu enhance não é bom. Não consegui me adaptar. Eu aprendi a rotação com o escrito lá. Não consegui me adaptar. Então, o que que eu fiz? Como eu já tá... O best pacto do... Do enhance é ventir. E se eu mudar o pacto pra Maldraxxus de novo, vai zerar o pacto. Eu vou ter que upar ele todinho. Pra poder voltar ele pra Maldraxxus pra jogar de elemental. Elemental é muito bacana. Divertido também. Mas não quero. Como eu já tô no ventir. Já sou level 23, eu acho, no ventir. Mano. Eu vou pra healer. Falta só fazer o lendário do healer. Fez o lendário. Vai ficar coisa linda. Coisa linda. E aí, eu pretendo curar umas areninhas. Ontem, pra quem tava nas streams... Uh! Blinca pra fora. Ontem, pra quem tava nas streams, teve a oportunidade de ver eu joinando 3x3 de... Ah, eu perguntei errado. 3x3 de healer. E eu achei um grupo lá, cara, que a gente tava unando, velho. Eu tava tentando manter os caras vivos o máximo possível. E, mano, tava fluindo demais. Então, eu acho que de healer... Como é uma classe que eu tenho um pouco de facilidade, né? Uma... Nossa, fodeu. Fodeu. Não puxa todo mundo, não. Eu tenho um pouquinho de facilidade pra eu jogar de healer. Não sei. Isso veio... Uh! Vai pra fora. Interromper aquele ali. Botar mais uma nevasquinha. Eu tô poupando cooldown pra poder matar aqueles bichos grandão rápido, velho. Nossa, aqui eu não bati nada aqui. Eu só chorei. Cuidado. Tem interrompto pra dar nesse bicho? Mata ele logo. Boa. Boa, time! Me! Eu quero muito deixar esse maguinho forte, cara. Eu ainda não sei se eu vou deixar ele forte pra PVP ou pra PVE. Eu tô achando que eu vou... Eu não vou jogar de Fire, não, velho. Fire é divertido, mas meu amor tá no Frost. Só porque todo mundo fala... Ah, mas joga de Fire, Williams. Fire é o bisdo da expansão. É o melhor. Ah lá, mano. Ele tem o Combustion, né? Que foi eleita aí a skill mais forte do Shadowlands, de Burst. Tanto que ela é muito forte. Ela aumenta muito seu crítico. E ela... Você pode usar ela com poucos segundos. Mas, velho... Nada é mais gostoso do que soltar essa setinha de... Na verdade, tem skills mais gostosas, né? Mas, cara, fica mandando essas setinhas de gelo aqui. Tem outras builds que a gente pode fazer no Mago Gélido. Eu tô, por exemplo, usando a build focada em lança, né? Lança de gelo. A minha lança de gelo dá mais dano. Mas, eu posso fazer build pra cima do Punhal Glacial também. A seta do Evo, eu não acredito que não seja tão bacana. Mas o Punhal Glacial... Ou é invertido? Não, é o Punhal Glacial. O Punhal Glacial, cara... É aquele tipo de skill que você usa ela e dá dano pra caramba, mano. Ó, a gente tem Lush que eu já vou usar, porque... Esse boss, ele tem uma manha. Uma manha bem boa. Ficar meio... Não fica muito longe dele, que senão você vai tomar esse knock. Knock... Knock perto. Fica meio que no range da skill dele. Porque aí ele não te puxa. E aí você consegue dar o passinho pro lado. Entendeu? Ah. Eu tinha que ter ficado mais perto, mas eu não fiquei por conta do... Ah, que fudeu. Usei, mano. Porque, né... O healer também não é obrigado a curar burrice. Uma das coisas que a gente tem muito em... Tipo... Eu vou fazer. Eu vou fazer uma vez pra vocês verem como é que funciona. Uma coisa que a gente tem em mente... É que, por exemplo... Ah, a gente tá tomando dano e fala... Ah, o healer não tá dando conta de curar. Mas se a gente tá tomando dano de bagulho no mapa, sabe? Coisa que a gente pode evitar, velho. O healer não é obrigado pra isso, velho. Tipo... Ele vai curar porque ele... Lógico, ele quer... Que dê certo... Ah... Agora ele vai me puxar. Quer ver? Ah lá, não puxou. Tá vendo? Porque eu tava no range... No range dele já. Então ele falou... Ah, não tem a necessidade. Bobagem. Ai, healer. Droga, o healer morreu. Guys... We have a problem. Nice. O bom de ter classe com... Mano, sempre quando você montar seu PT... Ah, agora... Prolei. Sempre quando você montar seu grupo, velho... Coloque alguém que tem behest. Chaman são bons. Porque eles têm o behest próprio. O Warlock, ele pode colocar uma pedrinha de behest em every body. Vou tentar ficar perto aqui dele. Oh, ele ainda tirou minha skill ainda. O negócio. Enemiar meu orb. O tanque foi pego. Agora fodeu. Agora não tem behest, não tem nada. Acho que aqui é o wipe. Vou abrir você. O tanque que morreu foi no DPS. Agora eu vi a gente. Puxa, garotinha. Puxa. Eu tô trolando de não matar o Zad, mano. Acho que eu teria que matar o Zad. Ah, mas eu acho que eles estão morrendo pra mecânica de... Você vai virar picadinho. Tá vendo? É... Eu vou pegar uma coisa boa. Vou ficar no range dele. Na hora que ele usar o bagulho... Puxa, garotinha. Tá, eu só saí andando tranquilo. Puxa, 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 puxa. Você vai virar picadinho. Hum. A gente não pode chegar nessa bordinha que essa fumacinha dá um dano do capiroto. GG, guys. Nice. Nice team. Mais uma prova vencida. Ah, a gente tava com o maluco batendo a menos. Type for Behaz. Mas, mano, mesmo assim eu bati mal, cara. Eu sou, teoricamente, um cara que não precisa ficar perto do combate. Mas eu... Não sei. Talvez seja o meu item level falando. Os caras tão mais ou menos na mesma faixa, né? Eu que tô... Acho que eu sou o menor. 1, 5, 7. Tanto que eu tive que montar essa pedra mais 2, né? Eu montei meu próprio grupo. Senão ninguém me chamaria com esse item level pra poder fazer um baúzinho. Eu tentei entrar em pug das pessoas, mas não foi possível. Não foi possível porque o pessoal não chama. Mano, tem uma coisa na cabeça de vocês. Se vocês vão fazer pedra-chave de DPS, os caras são muito críticos, cara. Tem que ter IO pra caramba. Mas, gente, onde vocês vão? Nossa, ainda tem esse boss aqui, velho. Tem que ter IO. Tem que, sabe? Ser classe meta. Os caras... Nossa, tá muito chato nessa expansão. Tá muito chato. Tem gente que é chamado, né? Eu, geralmente, não sou. Então, eu tenho que montar meu próprio grupo pra poder upar minhas pedrinhas. E outra coisa também, que é importante ressaltar quando você tá tentando subir suas pedras. Basicamente, você tem que subir todas as pedras mais ou menos iguais. Mas não adianta você ter uma pedra 10 num boneco, numa dungeon. E aí, nas outras, você tem uma pedra 7, 6. Sabe? Você tem que subir todas meio que por igual. Putz, sério que eu tomei isso? Porque aí, quando o cara for te chamar, ele vai olhar seu Rider-Royal, ele vai tá alto, né? E ele também vai vendo. Ah, mas o cara já... Ele já tá no nível pra poder fazer essa masmorra que ele tá aplicando. Então, é uma coisa que a gente tem que ter em mente. São algumas diquinhas, sabe? De Mítica aí, de... Nossa, eu tô tomando dano do... São algumas dicas de vivência que eu tenho em Mítica, que eu vejo outros streamers barra youtubers falando também. Então, vale a pena repassar pra vocês nesse vídeo, que a gente tá tendo um espacinho pra poder conversar, né? O cara não procurou nada, meu, nesse bicho aqui, velho. Acho... O Maldraxxus, pra mim, é um dos pactos mais legais que tem. Um dos... O mapa mais legal, né? Vou aumentar meu cast aqui. Esse... Caramba, se lesir, é hora que eu vou usar o trem. Nossa. Tomou de graça, né, esse andruidão. Tá vendo? Nossa, eu usei a skillzinha de burst, mano. Começa a procar uns bagulho. Mas o boss é aqui na frente e eu tenho 3 minutos de ceder. A skill. Usei errado. Eu devia ter me pensado assim, cara. O boss é ali, mas... A gente tem que mostrar nosso poder, às vezes. Senão a galera do chat, do chat, do time vai achar que a gente é fraco e a gente não é fraco. Mas no boss a gente vai ficar... Se o paladino... Eu tô sem nada pra utilizar. Eu tinha que ter colocado o talento de runa do poder. Porque, nossa, dá um burst violento, mano. Em caso de luta contra boss, você controla, né? Esse talento você não controla. O runa do poder você controla quando que você quer burstar seu dano. Então, o... Um boss, velho. Meu amigo. Eu acho que vai dar tempo. Acho que vai dar tempo. Vamos... Vamos ter uma outra nevasquinha. Tem um talento também, se eu não me engano. Quando você puxa a nevasca, o orb, automaticamente você já puxa a nevasca, né? Coisas que... Pronto. Tá doido. Saiu que eu tô tomando dano? Eu não tava em cima de nada? Uh! Tá, esse agora a gente mata mais um NPC aqui. Mais um... Sei lá. Esse aqui é de boa. O segundo é meio piorzinho. Dois minutos. Eu mesmo assim ainda acho que não vou... Ah, tá aqui o orb, juro. Esse aqui você tem que bater nas costas dele. Ah, essa skill também ajuda o meu cooldown ofensivo, cara. Achei que era, tipo, só skills. Muito bom, muito bom. Cara, pacto de ardena pro mage eu acho que é um dos principais mesmo. Não tem como. Uma coisa que eu não entendi, como eu tô falando de pacto de ardena, é que como que faz pra você ativar aquela semente quando você morre? É automático ou eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Eu acho que a gente... Talvez quebre. Eu acho que a gente vai ter... No último boss a gente vai ter lust, então... Espero que seja uma coisa interessante interessante. Tombe a minha liberdade. Tomara que ele não me puxe lá pra baixo. Se bem, essa luta aqui é legal porque não... É tipo a OE, né? O boss fica dando a OE, a gente tem que quebrar esse negócio dele aqui o mais rápido possível. E aí ele manda duas pessoas lá pra baixo. Ele não me mandou. Essas duas pessoas, elas têm que lutar. E quem ganha a luta, ganha um buff. Quem perde, ganha um debuff. Eu acho que é assim que funciona. Olha lá, ó. Oh, shit, man. Obviamente eu vou lutar, né? A falta de lutar contra a palha é que ele fica rodando a gente, velho. Não tem o que fazer. Ai, ai! Aí eu tomei um debuffzinho. Eu acho. Velocidade de movimento reduzida. Dano causado reduzido em 10%. Cara, a galera tá tomando a OE. Ai, tomei. Nossa. Jovens. Meu dano já tá pouco. Ainda bem que, mas pelo menos o paladino tá batendo mais. Isso aqui talvez seja um... Se você tiver ligeiro, mano. Por exemplo, eu tô batendo menos. Não que eu tenha deixado ele ganhar. Mas ele só me explodiu ali, né? Basicamente, o cara que tiver dando mais dano, se você fizer a gentileza de deixar pra ele o buff... Nossa. Nossa, healer. Nossa, tomou. Sorte que o healer tem mobility. Você tem que ser um... Para de me colocar lá embaixo, irmão. Eu vou usar a habilidade pra poder recuperar meus cooldowns. Eu contrapalho ainda. Fala, vamos, filho. Pode me matar. Ele deixou. Ele deixou. Ele deixou eu ser feliz. Que boa, gente. Boa. Ele dá slow, velho. Ele é chatão. Agora eu não sei qual que foi o buffzinho que eu ganhei. Minha espada não tem igual. Piro estandarte. Mesmo dando slow, piote. Aqui tem blink, né, meu parceiro? Ah, tá achando o quê? A Sorrida tomou outra. Para de me mandar lá pra baixo, jovem. Meu amigo. Toma esse orb aí. Urto. Nossa, esse orb que eu mandei. Caralho. Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos lutar, mano. Não tem um dano pra poder te matar rápido. Caralho, me deu 3 skill, velho. Se eu tivesse que punhar o glacial, aí eu teria um daninho de... Nossa, fodeu. Perdemos o healer. O bagulho. Bom, o boss tá caindo. Acho que mesmo sem healer a gente talvez consiga. Meu Deus, velho. Não morra, tanque. Segura a franga. Vou dar dano no meio. O time. Quando é essas skill é, o tanque não... Para de me mandar lá pra baixo, jovem. Ai, cara. Vai, 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 vai. O cara pediu pra eu deixar... O cara pediu pra ele deixar... Nossa senhora, eu mandei um Matrix aqui agora, mano. Ele ia bater na minha cabeça. Tem hora que eu não tenho jogo bem. Nice, time. Nice, nice. Ufa, essa luta... Mas o último boss... Calma que ele ainda é um pouquinho mais complexo. Essa luta foi boa, mas o último boss... Irmãos... Olha essa narração, cara. Essa voz muito louca. Bora, ufa. Não, mano. Meu Deus, hooligans. 20 anos de curso, cara. Só chegando ali na frente. Bem que podia me teleportar daqui, né? Três minutos e eu ainda erro o caminho. Não começa a luta, não começa a luta. Espera eu chegar, espera eu chegar, espera. Ah, eu acho que tem um diálogozinho lá na... Tô aqui. Mano, se preparem-se. Lush um pouco. E aqui você tem que bater nela, velho. Porque a moezinha aqui é o tinhoso. Vai ver o tanto de magia em área que ela vai começar a mandar. Não toma isso. Dá muito dano esse frontal dela. Você tem que correr. Você tem que ficar longe. Vai dar um daninho em todo mundo. Quem puder interromper o seu. Mas você não pode cair naquele portal ali, tá ligado? O portalzão. Nossa senhora. Matei o meu. Tô sem orb pra eu poder... Ai, caralho. Tomei um oblívio na cara, mano. Porque eu tava limpando os mobs. De novo. Agora ela não puxou o Zad. Ela só mandou o... O portalzão na nossa cara. Eu acho que dá dano naquela área. Eu nunca cheguei. E, mano, essa parte da luta é muito show. Porque ela sumou nos guerreiros degladiando, sabe? E aí vai ter uma parte que ela vai puxar. E os guerreiros vão vir pra cima da gente batendo todo mundo doido. Ó, agora. Por exemplo. Ó. Tem que desviar dos fantasmas. Desviar desse bagulho dela que empurra. Puxa, garotinha. Faltou jogar demais, né? E ainda... Eu acho que essa mecânica aqui é a pior mecânica da luta. Ó. Você não pode ser puxado pra cima dos bichos lutando. Porque você toma muito dano. Fudeu. Vou mandar um orbzão ali. Ai... Putz. Eu ia usar o bagulho, mano. Vocês viram? Volta um pouquinho o vídeo. Vocês vão ver. Eu apertei, cara. Mas foi tarde demais. Mas vamos lá. Temos o Hillel Tank e um DPS. Se tivesse o Behaz pra mandar um Behaz no outro DPS... O Druid, o Balance bateu bem. Caras, e outra coisa que eu quero fazer pra vocês nesse canal. Agora que a gente chegou o nosso Mage nos 60, eu vou continuar fazendo conteúdo com ele. Vou continuar fazendo as coisas. Mas eu vou trazer também o Druidão, mano. Jogando de Balance. O Druid é meu, você tá ligado? Ele é lupino, né? Ele é... Mano. Brancão. Lobão branco. Louco. E a gente vai fazer... Gameplays com ele de Balance. E... É... Também de Healer. Ao longo do tempo. Tem que fazer umas maquinhas, cara. Vamos, time. Meu Deus, velho. Vai dar. Vai dar demais. Uh. Isso. Glória. Baú conquistado. Nice. My Heroes. Mortreta. Thanks. Mandar um thanks. Sempre seja gentil, né, manos? Tentar ser gentil com a rapaziada. In time. Os caras terminaram no tempo ainda, mano. Tem um item. Ah, ia ser pedido demais, né? Take care all. You two. See ya. Pô, ia ser... Ia ser pedido demais, pedi um item, né? 1, 8, 7. O baú... Será que o baú vem... O baú deve ir menos que 1, 8, 7. Não sei. Não sei dizer. Esse cara... Olha, melhoraria muito. Do you guys... Need the item? Ah, o outro usou. Uma pedrinha. Será que ele vai me dar um trade? Não, né? O portal aqui, ó. O outro já saiu do grupo. Tem um fora do grupo. Vai ter que usar a pedra do regresso. Essa é a beleza de jogar de mago, mano. Os caras têm que esperar a gente fazer o portalzinho, né? Ajuda muito. Beleza, meus queridos? Então, essa aqui foi uma pedrinha de mago. Demorou muito mais tempo. Demorou... Caraca, demorou 38 minutos pra gente poder fazer. Mas, infelizmente, o dano tá baixo, né? Então, acaba que demora mesmo. E eu pretendo ir melhorando aos poucos. A minha gameplay de mage. É muito divertido, cara. Pra quem quiser... Tipo, é que o Jordan não faz... Não faz live, velho. Mas ele é um puta Fire Mage bom pra arregaçar. Eu tenho acompanhado o gameplay do Mitch, né? Que é um gringo aí que joga PVP de Fire Mage também. E, manos... É muito louco ver os caras que jogam demais com as classes arrebentando. Beleza? Obrigado por terem assistido. Se puder, se inscreva no canal. Vamos chegar à nossa meta. E eu desejo pra vocês um ótimo dia. Uma ótima tarde. Uma noite. Uma manhã. Dependendo da hora que você estiver vendo o vídeo. Beleza, rapaziada? Valeu. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Ou hoje. Ou amanhã, quem sabe? Amanhã, certeza, né? Mas hoje talvez tenha mais um outro vídeo. É nóis! É nóis!